Eu vi os homens filipédicos Eu vi a coroa de espinhos cravada em sua fonte Tirando a beleza da sua lua Eu vi o caminho do Golgotha E perdi a esperança naquele que disse Eu sou a vida Pois ele caminhava para a morte Eu vi os homens furarem Suas mãos e seus pés Eu vi o dia escurecer em represália aos homens Eu vi os homens filipédicos Foi a esperança Pois eu pensava se acabava Pois eu pensava se acabava Música 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 Música